Bom, hoje é dia 11 de março de 2020 e estamos na quarta sessão do Ricardo. Antes da sessão, vou pedir para o Ricardo mesmo falar como que tem passado. Certo. O professor já tinha avisado que ia ter uma batalha da energia com as feridas, a salmonella, um processo de cura. Então, eu acho que essa energia está mais focada aqui. Então, caiu um pouco a minha disposição e a energia, acho que por conta disso. Só que, por outro lado, a dor aguda que ficava no estômago sumiu. Não existe mais. Ainda continuam os processos digestivos um pouco doloridos na parte do intestino, mas do estômago já resolveu. E na hora de dormir os pensamentos também agora já não voltam mais, não fica mais acelerado. Ok, tá? Então, lembrando, né? A acupuntura é um processo, tá? Então, cada processo ele vai mostrando aonde ele está indo, né? O estômago já está melhorando, agora está indo para baixo. Então, a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento, tá? Então, por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.